Olá a todos, estamos aqui no Mishnah Express, Perek Tet Vav, de uma serra de Shabbat, Mishnah Gimel. Essa Mishnah fala sobre a problemática de dobrar uma roupa no Shabbat, que é parecido com a Melahá de consertar algo no Shabbat. Quando você dobra uma roupa, ela fica arrumadinha, então é como se você estivesse consertando um objeto. Vamos lá. Eu posso dobrar uma roupa, mesmo quatro ou cinco vezes, no Shabbat, para ela não ficar amassada, já que eu vou usar ainda essa roupa no Shabbat. Eu ainda posso arrumar a cama na sexta-feira à noite, por exemplo, para eu usar ainda durante o Shabbat essa cama, para ela ficar arrumada, para ela ficar direita. Mas eu não posso arrumar a cama ou até a roupa, dobrar ela, para usar após o Shabbat. Eu estaria preparando do Shabbat para o dia de semana que tem essa proibição. Continua a Mishnah Gimel. Eu posso, por exemplo, dobrar a roupa, fazer a cama no Yom Kippur, que cai na sexta-feira, para usar no Shabbat. Por quê? Porque o Yom Kippur, em relação ao Shabbat, ele tem menos santidade do que o Shabbat. Então eu posso preparar do Yom Kippur para o Shabbat. Isso aqui é uma grande novidade. Rabi Ishmael, ele aproveita essa alaká sobre dobrar roupa e preparar. Ele continua uma regra importante, falando sobre a santidade do Yom Kippur. E vai falar um pouquinho sobre as leis do Beit HaMikdash, que dizem respeito à gordura da oferenda que era queimada no altar. As gorduras que eram levadas na sexta-feira não podiam ser queimadas na noite de Shabbat. Porque era proibido violar o Shabbat por um korban que foi trazido num dia de menos santidade. Então vamos supor que alguém levou no Yom Kippur, que é sexta-feira, tem menos santidade do que o Shabbat. Eu não vou poder queimar essa gordura. Ve-re-l-bei Shabbat kre-vim be-yoma-kipurim. Agora, se Yom Kippur cai no domingo, as gorduras desses korbanot de Shabbat podem ser levadas após o Shabbat. Mesmo que seja a noite de Yom Kippur. O Shabbat tem uma santidade maior do que Yom Kippur. Então esses korbanot de Shabbat tem uma santidade maior do que o dia do Yom Kippur. E aí eu vou poder queimar essa gordura no próprio dia do Yom Kippur. Yom Kippur, ele discorda que não pode ser oferecido o korbanot de Shabbat no Yom Kippur ou no Yom Kippur no Shabbat. Essa gordura não pode ser queimada. Porque a Torá considera, de acordo com a ideia de Yom Kippur, que os dois têm a mesma santidade. Tanto o Yom Kippur quanto o Shabbat. Tá bom? Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto